Agora, um avanço de preferencial pode ter sido a causa de uma colisão entre uma motocicleta e um carro. Foi hoje pela manhã na Avenida JK. Uma jovem ficou ferida. A mulher, sentindo fortes dores, ficou no canto da calçada, aguardando a chegada dos socorristas do SEAT. Selma Regina Rio Branco, de 49 anos, sofreu ferimentos em várias partes do corpo, após a colisão entre a motocicleta, que ela pilotava, e um carro, que teria cruzado a preferencial. A moto ficou parcialmente destruída e a condutora encaminhada para o hospital. Ela apresenta uma fratura no ombro e também uma contusão com forte algia no tornozelo direito. A gente avaliou aqui, não foi necessário mobilizar, somente sentada na maca para um conforto maior, mas é necessário encaminhar para o hospital para fazer um raio-x e verificar qual é o procedimento. Moradores e comerciantes já pediram providências à prefeitura, devido aos inúmeros acidentes que ocorrem ali quase toda semana. Este cruzamento aqui da Avenida JK com a Rua Chile já deu o que falar. Comerciantes e moradores pediram várias vezes à CMTU que instalasse aqui um semáforo ou melhorasse a sinalização. Isso até agora não aconteceu e os acidentes continuam acontecendo. Toda semana acontece acidente, viu, nesse cruzamento aqui, tá? Agora já pediram, já solicitaram, eu mesmo já tive a oportunidade de fazer algumas matérias aqui e nada foi feito até agora? Nada foi feito até agora. Toda semana acontece acidente. A semana retrasada uma menina fraturou o fêmur aqui num acidente de veículo também com a motocicleta. Então tá perigoso esse cruzamento aqui, viu, acho que tem que interditar o cruzamento ou colocar um semáforo.